E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Tô voltando aqui com o Beyond Blue, nós vamos continuar a série aqui no canal. A gente já trouxe a gameplay inicial, tô deixando o card pra vocês aqui, darem aquela olhada, compartilhem os vídeos com os amigos, deixem esses likes marotos aí, se inscrevam no canal, que ajuda muito a trazer conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Tá entrando muita coisa boa aí, recomendo que passem no canal e deem aquela olhada, beleza? Vamos seguir com o jogo então, bora! Estamos voltando aqui, após aquele mergulho noturno que a gente fez, vamos ver se continua noite aqui ainda, vamos dar aquela olhada, a gente tá voltando sempre do mesmo local, vamos dar uma olhada aqui, tá nenhuma novidade, é, continua noite aqui ainda, vamos dar aquela olhadinha aqui no que a gente catalogou na última aí, nesse último mergulho a gente, olha, o caranguejo-aranha, a gente acabou catalogando esse aqui, ó, bem estranhão, né? E catalogamos alguns peixes diferentes também, com nomes estranhos, olha esse aqui, ó, peixe de farol, foi um dos que a gente, opa, catalogou também agora no último, esse aqui, ó, vou dar um giro nele aqui pra vocês verem melhor, ó, bem estranho, né? Esse também, o peixe bruxa, que eu nunca tinha visto falar, a gente catalogou ele agora também, aí a medusa, tá vendo, ó, foi catalogado aí, água-viva, essa água-viva aqui, a gente catalogou algumas, fizemos alguns estudos também com ela, tem a lula, lula de mar profundo, tem bastante aí, o polvo, né, o tubarão inchado que eu não conhecia também, então vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, o que a galera tem pra nos contar rapidamente, aqui é a primeira vez que eu tô trazendo diálogo pra vocês aqui entre a galera, eles falam muitas coisas particulares também, tá? Então por isso que eu não tava trazendo aí pra vocês isso, tá? Mas vamos lá, ó, aqui fala sobre o último mergulho, a amostra microbiana que a gente coletou, fala também a primeira captura lá que teve em vídeo da caixalote atacando uma lula gigante, né? Diálogo, vamos ouvir o diálogo. Tá, o André. Tá, vamos ver aqui, a Rain aqui no caso parece que é a irmã da Mirai, tá? Olha lá, ó. Eles comentam sobre a avó delas, né? É, tá vendo? Por isso que eu não tava trazendo, mas tudo bem, faz parte do jogo, o André falou algo bastante importante, ele tá indo até uma ilha, que ele obteve algumas informações depois das amostras coletadas e que ele entre em contato, né? Então vamos seguir pro próximo mergulho aqui, que seria o de número 6. É isso aí. E aí, ela não pode ir muito longe, continua a noite, é bem perigoso, né? Então, tem que tomar um pouco a mais de cuidado aqui. Vamos ver o que seria isso aqui, já de cara aqui. Peixe-lanterna, tá? Esse eu acho que já tinha catalogado. Tá, então a gente tem um mergulho a cegas aqui, pelo que eu tô entendendo. E... Temos que tomar bastante cuidado, né? Olha, tubarão dorminhoco. Bacana. Fontes dormentes. Escanei fontes dormentes. Três fontes dormentes. Opa! E aí, amigão? Tá, fontes dormentes aqui. Vamos ver o que que seria essas fontes dormentes aqui. Que a gente tem que escanear três, né? Só que nós não temos... O que que seria isso aqui? Ah, é o dorminhoco. Vamos ver se essas fontes vão aparecer pra gente. Tipo aqui, ó. Legal. Escaneamos uma. Então, já sabemos que são essas... Rochas com essa coloração aqui, né? Será que tem mais pra cá mesmo? Ou nós vamos ter que voltar? Vamos dar mais uma olhada pra cá mesmo. Ó, tô dando uma subida aqui. Opa! Acho que são, né? A mesma coloração, ó. Duas, né? Será que tem mais um pouco? Mais pra frente aqui. Qualquer coisa a gente volta. Hum, tá pra cá já não... Pra cá já não tá aparecendo, né? Então, seria bom a gente voltar talvez aqui. É, aqui já escaneamos já, né? Pra cá, acho que não tem desse lado. A gente já teve uma que a gente escaneou pra cá, né? Será que ali em cima, ó? São com a mesma coloração, ó. Ah, esse lado a gente já escaneou. Então, deve ter pra esse lado aqui. Vamos dar uma olhada. Opa! Opa! O que que é? Ah, tá. Não... Ali é o dorminhoco. Não tô vendo mais... Não tô vendo mais... Deixa eu ver... Com a mesma coloração de pedras aqui dessas rochas, né? Será que o tubarão tá nos ajudando? Tá nos ajudando aí, ó. Tá. A gente acabou fazendo o escaneamento aí das dormentes aí. Então, nós estamos... Ah, tá. Tinha uma... Tem uma outra aí, né? Na verdade, tem várias aqui, né? A gente tá... Nossa, esse dorminhoco aqui tá lotado aqui, né? Esse aqui... Peixe-lanterna, já tinha feito também. Olha, então... Nós vamos ter que... Como nós não temos comunicação aí... Deixa eu dar uma olhada aqui... A gente tá sem comunicação, né? O dorminhoco tá sempre por aqui por perto... O que que seria isso aqui? Escaneio equipamento para identificação... Legal... Aqueles equip... Ah, é um drone, né? Tipo um drone, né? Aí, ó... É... É... Então... Ele tá... Identificado... Certo? Estão falando que o André Trava muito cansado... Talvez ele não tenha feito certo, mas... Não sei... Pode ser que não, né? Pode ser que tenham derrubado ele... Tenham dado defeito... Fontes... Fontes... Fontes hidrotermais... É... Ele tem a mesma coloração, né? São quatro no caso, que seria isso aqui... Os peixe-lanternos... Vou ter mais... Dessas... Pedras para cá, onde eu tô indo, né? Um... 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 Espera para escanear 4 daquelas ali, dessa aqui, o que será que aconteceu, eu escaneei só, ah tá, então quer dizer que se não, eu acho que é assim ó, se não aparece ali é porque a gente tá longe do tipo, entendeu, então nós temos que ó, tipo 2, a gente tá próximo, se sair da tela ali, o jogo não explica isso, mas eu tô achando que é assim, vamos observar, achei mais uma, 3, ó, e continua na tela a informação, você tá vendo, então eu acho que se sair da tela, que você tá saindo fora da onde tem o tipo, certo, que você tá procurando, ou algo assim, tá, isso eu tô supondo, tá, não tenho certeza que é assim, esse mergulho cego aqui é difícil porque a gente não tem mapa, não tem nada, então a gente tá realmente, como diz as cegas, né, vou tentar por aqui ó, o que é aquilo lá em cima, o polvo, o polvo como é que chama, polvo de sete braços, tá, entrando aqui numa rota aqui, entre essas pedras, né, vamos ver se a gente localiza algo ou alguma coisa, não tínhamos feito nenhum mergulho do tipo ainda, olha, tem uma coisa ali à direita, o que é isso, nossa, deixa eu analisar o que que é isso, atividade vulcânica, caraca, que estranho, aqui embaixo, acho aqui perigoso, né, acho que nem daria pra ela tá mergulhando assim, né, mas, vamos seguindo, eu acho que jamais daria pra ela mergulhar com essa distância aí da atividade vulcânica, que é igual tá jogando ali, né, estamos continuando aqui, o que que seria isso, mais um dorminhoco, o que que seria isso aqui, hein, nossa, tem que chegar tão perto assim, pedaço de broca, uma broca gigante, talvez eles estejam escavando, tentando fazer igual o André tinha falado no início, né, mineradores, né, ó, tô vendo mais algumas coisas vermelhas ali, tem algo aqui, o que que seria isso, já dá pra escanear, já, escaneia tubulação, tipo de tubulação, ah, tá, uma tubulação, mas tá desligada, né, tá desligada aqui a tubulação, fecha lanterna, mais um dorminhoco, deve ser, dorminhoco, dorminhoco, dorminhoco tá acordado, né, eita, use o escane detalhado na nadadeira, como que é, na nadadeira caudal, nadadeira de quem, não, também não, também não, é porque normalmente aparece o A, né, quando você vai fazer esse tipo de coisa, né, ó, não apareceu o A, também não, tá, vamos lá, use o escane detalhado, será que seria dessas coisas aqui, aqui seria o dorminhoco, ó, tá, acho que não, hein, isso aí seria de algum animal, caudal, tá falando ali, né, aqui é onde eu identifiquei as amostras, ó, aqui, vamos só dar uma olhada, se o objetivo aparecer, é porque a gente tá próximo, do que a gente tem que fazer, certo, então, tudo bem, ah, tá, tá, o que que seria isso aqui, cara, uma carcaça de algum, o que seria o que, um tubarão, isso aí, use o escane detalhado, nadadeira, nadadeira, tá, vamos ver aqui, ó, é, não tá permitindo que eu use o escane detalhado, né, ah, tá, o escane tava desligado, e aí tá, aí eu não ia conseguir nunca, ok, tem uns caranguejos ali, mergulho 6, é isso mesmo, acho que tá na gameplay de número 6 também, acho que ela vai voltar, será? Esse mergulho a cegas é o primeiro que a gente faz, no escuro ainda, hein, loucura, também descobriu muita coisa nesse mergulho, né, então isso aí, a gente vai voltar pro, pro submarino com certeza, beleza, acabamos voltando aqui, o submarino de novo, após esse mergulho, a gente achou muita coisa lá, né, tem alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhadinha, já tem amostras ali e tal, a gente conseguiu localizar muita coisa, muita coisa nesse último mergulho que a gente fez aí, o que é aquilo ali? Não lembro o nome dele, peixe feio pra caramba, tá, a gente coletou muitas amostras dessa vez, descobrimos ali a atividade vulcânica, uma carcaça já meio destruída ali, não sei porquê, né, eu acho que eles vão tentar descobrir, localizamos esse polvo aqui na última aí, ó, esse que eu tô girando aí pra vocês, ó, é um polvo sete braços, nada bonito também, né, e descobrimos também o tubarão dorminhoco, esse cara aqui, ó, ficou perto da gente ali o tempo todo ali, e beleza, galera, é o seguinte, essa é a sexta gameplay que a gente tá trazendo pro canal do jogo, tá certo? E vamos fazer o seguinte, compartilha os vídeos com os amigos, deixem esses likes marotos aí, tá certo? Se inscreva no canal, que ajuda a gente a fazer conteúdo de qualidade aqui pra vocês sempre. Nós vamos ficando por aqui, vamos nos ver na próxima gameplay. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.